Música Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com este Matilda da Airfix, escala 1 para 76 Eu vou trazer esta versão do Norte da África, que por sinal é muito bacana Apesar da idade do kit, é sempre possível fazer um bom trabalho e obter um bom resultado Aqui o kit não tem muito segredo, a montagem vai ser bem tranquila, eu creio Uma coisa que eu gostei aqui foi das esteiras, são bem boas, digamos assim, para a idade do kit A montagem, como eu disse, é bem rápida, sem muitos problemas Os encaixes até aqui são bons, como eu disse, apesar da idade do kit Começo aplicando um pouco de Itamia XF59 Em seguida eu aplico Acrilex e Itamia também, para fazer a camuflagem Aqui o resultado é sempre muito bonito, como vocês podem ver Já apliquei também as esteiras Em seguida começo a aplicação do metal na metralhadora Tem umas esteiras também ali na parte de cima do chassi E já está pronto essa parte Em seguida aplico MIG Ferrugem, uma ferrugem que eu consigo fazer uma lavagem nela Vai fazer um efeito bem bacana, principalmente ali nos escapamentos O resultado é sempre bacana Como vocês podem ver, o resultado é bem interessante Agora aplico um pouco de verniz brilhante E já faço a aplicação dos decalques Em seguida eu vou aplicar mais uma tomão de verniz Eu vou começar com um wash Vou começar aqui pelas esteiras Que é o light dust Para simular a poeira que vai acumulando nas esteiras O resultado é, como sempre, bem interessante Em seguida eu vou aplicar um wash Africa Corpse por todo o veículo Chassi, torre, enfim, o veículo todo O resultado, como sempre, como vocês estão vendo aí, é bem bacana Esse é um processo um pouco mais demorado Mas que sempre rende um bom resultado Está aí a torre, bem legal Em seguida eu começo fazendo uma limpeza com uma esponja Ou você pode fazer também com um pincel, como eu estou fazendo Para retirar o excesso aí nas partes que você não quer que fique tão sujo assim, digamos É coisa bem simples E vai agregar bastante aí no kit Aqui na torre também, então É só guardar aí a secagem E partir para o próximo passo Em seguida eu começo a fazer os escorridos Não, tem segredo, é só aplicar com um pincel fino Aí por toda a parte lateral do kit, enfim, pelo kit Praticamente pelo kit todo, né Na torre também vai ficar bem visível esse processo Em seguida com um solvente, né É só você ir tirando esse escorrido Deixando bem pouco mesmo Para conseguir aí um resultado bem bacana Aqui na verdade eu tirei um pouco mais Então eu acabei refazendo Em algumas partes aqui eu achei que estava mais fraco esse efeito Não tem segredo, é a mesma coisa É só retirar o excesso depois Na torre também ficou um pouco apagado esse efeito aí E como vocês estão vendo, é bem bacana Em seguida eu começo aí o desgaste, né Com o shipping É só pegar uma esponja e ir aplicando Também não tem muito segredo É só retirar bastante ali o excesso Que eu estou fazendo a limpeza das partes Que eu não quero que fique Tão desgastado assim E partir para a torre também A torre normalmente a tripulação acaba subindo mais De um comandante ali para fora Enfim Fazendo a limpeza de um Onde eu não quero Tanto esse desgaste Como vocês podem ver Fica bem bacana Em seguida também apliquei um pouco de umbral Para fazer aquele metal polido De onde a tripulação acaba A própria areia também acaba retirando a tinta Digamos assim O veículo acaba ficando mais metal Em seguida Antes de aplicar o pigmento Eu aplico um ash também com light dust Por todo o kit bem diluído Para dar mais uma simulada na poeira Que acaba pegando aí pelo deserto Após a secagem Começa a aplicação aí de pigmento E o norte-áfrica dust Que é puro né Do norte da África Por todo o kit também Se você quiser colocar Em alguns pontos Onde a púrguia acaba acumulando mais Fica bem interessante Aqui pela torre também É só aplicar aí por todo o kit Após a aplicação Apliquei também Um pouco de light dust Na parte de baixo Onde o tango acaba tendo mais contato Com a terra Com a areia E apliquei um pouco também De fixador de pigmento Para dar uma segurada aí no pigmento Para dar aquele volume Não tem segredo É só aguardar a secagem Em seguida Após a secagem O resultado é bem bacana Apliquei uma camada também Bem diluída aí De tinta buff Mais uma vez aí Para simular a poeira Não tem segredo É só aplicar com a aerógrafa E o kit está pronto em cima Não tem mais o que ser feito Como vocês estão vendo O resultado é bem Bem interessante Apliquei 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 Se você gostado Não se esqueça De deixar aquele like Que ajudou bastante E aproveita também E se inscreve aí no canal Obrigado por ter assistido Até o próximo Apliquei 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 Apliquei